Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá pra mais um vídeo sugestões feitas por vocês aqui no canal? Isso mesmo! Hoje a sugestão é da Tainá Santos e o que ela diz? Depois eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo, gente. Pera aí! Olha o que a Tainá Santos diz. Muito obrigada pela sugestão. Beijo no coração, tá bom, Tainá? Ela diz assim, top perfumes com cada tipo de sobremesa. Por exemplo, os melhores de chocolate, os melhores de algodão doce, os melhores de caramelo e assim por diante. Bom, eu selecionei os perfumes que eu sinto cheiro e me dão vontade de comer, tá bom? Cheiros de sobremesa, cheiros gustativos. Aquele cheiro que a gente sente e fala assim, hum, que cheiro gostoso. Deu vontade de tomar esse drink ou deu vontade de comer essa sobremesa. Hoje no vídeo eu vou mostrar alguns dos meus perfumes nacionais que fazem isso comigo, tá bom? O que eu ia contar pra vocês? Gente, na hora de selecionar os meus perfumes, eu fui pegando... Aí o que eu costumo fazer? Eu sempre borrifo no ar e sinto o cheiro, né? E pego o cheiro pra mim e faço aquele esquema, sente daí que eu sinto daqui e eu faço eu sozinha mesma. Eu fui fazer isso com o perfume, vocês não vão acreditar, gente. Na hora que eu borrifei, pra eu poder sentir a fragrância e trazer aqui pro vídeo de hoje, foi direto, direto, direto e reto dentro do meu olho. Como diz o velho ditado, eu comi com os olhos a fragrância, tá bom, gente? Comi com os olhos porque o bichinho ardeu tanto, 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 que eu tive que demorar pra poder sair a ardência do olho e fazer esse vídeo aqui pra vocês. Muito engraçado. Eu ria aqui sozinha, gente, eu não aguentei comigo mesma, sério. Bora lá que eu vou mostrar algumas das minhas fragrâncias nacionais com cheiro que dá vontade de comer. Comer com os olhos feio. Não, gente, come pela boca mesmo que é melhor, tá? Porque no olho dói demais. Vamos lá. Selecionei um perfume que tem cheiro de caramelo. Aliás, ele me lembra a pudim caramelizado por cima, assim, bem gostoso. Aquele pudim de leite, com leite condensado, tudo junto. Que delícia, que delícia é essa fragrância. E eu vou mostrar pra vocês de qual é a fragrância que eu estou falando. Olha, gente, é um body splash. Dá muita vontade de comer, de tomar, sei lá, de comer esse perfume, de tomar esse perfume. Eu não sei o que eu faço com ele, só sei que dá vontade. Eu sinto, eu, gente, sério mesmo. Olha, vai, sente daí que eu sinto daqui, sem jogar no olho, filha. Tá bom? Vai. Olha, olha que delícia. Ele real, oficial, tem cheiro de pudim de leite. Aquele pudim famoso de leite caramelizado por cima. Hum, que delícia, que delícia, que delícia é essa fragrância. Isso se chama The Leite, The Light Body Splash da marca O Boticário. Tá bom, gente? Dá vontade de comer, sim. Tem cheiro de sobremesa? Sim, claro, com certeza. Próxima fragrância. Toda vez que eu passo esse perfume, me dá vontade de comer. Dá vontade, sim, gente. Eu estou falando de um perfume da Natura. E é o Crisca Delírio. Tem cheiro real, oficial, de pipoca. Pipoca, gente. Pipoca, pipoca, pipoca. Nossa, que maravilha. Vai, filha, sente daí que eu sinto aqui. Sensacional. Nossa, que delícia. Ele abre com cheiro de pipoca bem forte, tá? Não é aquela pipoca doce. Ele abre com cheiro de pipoca salgada mesmo. E com o passar dos minutos, vai ficando um cheiro doce. Bem gustativo, bem gostoso de verdade. Então, Crisca Delírio é aquela pipoca deliciosa que dá vontade de comer na hora que a gente sente, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Mas ele é bem gustativo mesmo, gente. Cheirou? Deu vontade de comer na hora. Próxima fragrância, esse daqui da Eudora. Eu peguei o Instance. Gente, eu fiz a resenha sobre esse perfume. E de imediato, o que eu falei pra vocês? Vocês lembram lá na resenha? Esse perfume, ele me lembra cheiro de abacaxi em calda. Isso. Isso mesmo. Não tem outra definição pra essa fragrância. Cheiro de abacaxi em calda. Muito gustativo. Dá vontade de comer. Sabe aquele abacaxi que a gente tira enlatado, delicioso? Ou aquele que tá lá na conserva, no supermercado. A gente pega pra poder comer com creme de leite? Então, é ele mesmo. Esse mesmo cheiro de abacaxi em calda, eu sinto aqui no Instance. E aqui no Instance não tem abacaxi, por incrível que pareça, gente. É muito gostoso. De verdade, ultra mega gustativo sim, tá bom? Próxima fragrância. Tem cheiro de algodão doce? Qual é, qual é, qual é? É, temos o Crisca Choque, que lembra cheiro de algodão doce. Sim. Muito delicioso. Ah, que trem gostoso. Que vontade de comer que dá. Nó, já tô... Hum. A boca chega... Gente, encher d'água. Salivar. Sério. Aí temos esse daqui, o Crisca Choque, tá? Com cheiro de algodão doce. E temos também o Egeo, tá? O Egeo Dolce, gente. Muito gostoso, muito maravilhoso. É ele também. Sensacional, sensacional. Os dois com cheiro de algodão doce. Eita, maravilha. Temos mais outros, tá bom, gente? Importados, perfumes inspirados, que lembram esse estilo de cheiro. Mas, hoje no vídeo é específico dos nacionais, certo? Um outro body splash que eu tenho aqui na minha coleção e que me dá vontade de comer. É sabe qual, gente? Da marca O Boticário também. Sério. É o Viagem Encantada. Fê, ele tem cheiro de quê? Dá vontade de comer qual sobremesa, filha? Gente, ele tem muito cheiro. Delicioso. De pera. Sabe aquela pera suculenta em caldas? Isso, aquela pera caramelizada. Hum, que delícia, que maravilha, que vontade. Olha, vai. Sente daí. Sensacional, gente. Que que é isso, meu povo? Que que é isso, meu povo? Cheiro delicioso de pera em calda. Com aquele caramelo tudo junto e misturado. Perfeito, 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 tá? Viagem Encantada. Tem um cheiro gustativo também, certo? Próxima fragrância. Ah, esse daqui não me dá vontade de comer. Dá vontade de beber essa fragrância. Esse perfume delicioso também é da linha Crisca. Qual é, Fê? Vocês já sabem daí, né? Já sabe sim. É o Crisca Mania. Filha, gente, o Crisca Mania, presta atenção, dá vontade de beber. Por que que não dá vontade de comer? Porque eu sinto cheiro de bebida alcoólica. Sim! Eita que eu vou ficar bebinha com essa fragrância aqui. Ele tem cheiro de amarula. Aquela bebida achocolatada, deliciosa, que é o amarula. Hum, aquele que tem o elefante na frente, filha, essa mesmo. Aquele cheiro achocolatado e alcoólico ao mesmo tempo. Amarula. Então, Crisca Mania me lembra muito, muito, muito ele, tá? Bora lá, partiu outra fragrância. Ah, um perfume que tem cheiro de caramelo. Delicioso. O melhor cheiro de caramelo da vida, gente. Essa fragrância é borrifar e sentir a boca salivar, tá bom? É o Prelude S. Disseram que foi descontinuado, né? Uma pena, gente. Eu torço pra que voltem com o Prelude S. Sim, claro, com certeza, porque ele é maravilhoso. Olha só. Que cheiro delicioso, gente. De caramelo. Verdade, verdade. Não tem cheiro de caramelo sintetizado. Tem cheiro de caramelo fazendo ali na hora mesmo. Muito gostoso, sabe? Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa. Fantástico é ele, ok? Próxima fragrância. Fê? Mas o da linha Kisme, aquele Eldora Nude Caramelo. Ele não te dá água na boca? Ele não tem um cheiro gustativo que dá vontade de comer? Preste atenção, gente. Ele não me dá vontade de comer, tá? Eu tô com ele aqui. Olha, o meu Nude Caramelo. Eu não sinto ele gustativo. Eu sinto ele com cheiro de perfume de verdade. Ele tem cheiro de caramelo, mas não é um caramelo, sabe? Que deu água na boca. Não. Não, 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 tá? Caramelo delicioso, mas que tem cheiro de perfume. Não tem cheiro de sobremesa. É isso que eu quero passar pra vocês. Essa diferença entre as duas fragrâncias, tá bom? Então, partiu outro perfume que me dá vontade de comer. É esse daqui, gente. Dá vontade de beber e de comer ao mesmo tempo, que é o Morango e Leite, da marca O Boticário. Olha só, vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Eu não gosto de perfume que tem cheiro de leite. Só que esse daqui, eu gosto. Eu gosto porque ele não me enjoa. Ele não fica enjoativo. Algumas pessoas sentem o Morango e Leite enjoativo, sim, tá? Eu não sinto. De fato, eu não sinto. Fê, ele lembra cheiro de quê? Gente, é muito, muito, muito gostoso. Ele não tem cheiro de leite. Ele tem cheiro de chantilly. Chantilly com morangos batidos. Imagina essa delícia de sobremesa. Pega o chantilly, porque não é um perfume muito ultra mega doce. Entenderam? Igual o Viagem Encantada é muito, muito, muito doce. O de leite é muito, 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 muito doce. Esse daqui é menos doce que os dois que eu citei. Entenderam? Então, eu sinto o cheiro de chantilly com morangos. Muito gostoso. É delicioso. Sério. Não, não me lembra cheiro de leite. Essa fragrância não tem cheiro de bebida láctea. Aquele cheiro de danone. Aquele cheiro de iogurte, né? Iogurte de morango. Não tem, gente. É um cheiro de chantilly com morangos com aquela baunilha gustativa de fundo. É isso que é o cheiro desse perfume lindo aqui, tá? Dessa fragrância morango e leite. Eu, particularmente, gosto, ok? Próxima fragrância. Bora lá. Esse perfume aqui, esse cheirinho que eu vou mostrar a vocês, tem cheiro real, oficial, de chiclete azul. Aquele chiclete block azul que deixa a nossa boca toda labuzada, toda suja, filha. Dá confusão danada, pois, pra poder sair aquilo da boca. Pois é, aquele chiclete azul está aqui nessa fragrância da Delicade, que é o ursinho dos meus sonhos. Esse body splash lindo aqui, tá, gente? Gente, essa fragrância tem muito cheiro de chiclete azul, de verdade, ok? Olha, e foi justamente ela... Justamente ela que eu fui borrifar pra poder sentir e foi direto no meu olho, tá bom? Muito, muito, muito gostoso. Eita, que dá vontade de comer esse chiclete gostoso do meu ursinhos carinhosos. Tá aqui, ó, sugestão pra quem gosta do cheirinho de chiclete azul é esse. É esse, sim, claro, com certeza, tá bom, gente? Próxima fragrância! Tem cheiro de drink. Você pega, faz aquele drink maravilhoso pra poder tomar na beira da piscina ou pra tomar também na praia. Hum, numa festa ao pôr do sol. Num sunset parry. Nas famosas festas ao pôr do sol. Então, gente, esse daqui tem cheiro de bebida mesmo. É o spot forró da Rinodê, tá? Olha, ele é muito legal, né, gente? Olha, é uma taça e lembra de verdade cheiro de bebida alcoólica. Aquela batida gostosa que você faz com laranja, tangerina, joga tudo dentro. E depois joga adoçante junto, porque eu jogo adoçante pra poder não ficar tão calórico, né? Eu sou dessas. Cada um usa o que gosta. E o meu é com adoçante? Sim. Mas, assim, a maioria das pessoas fazem um drink com açúcar, né? Então, é isso, gente. É cheiro delicioso, né? Daquela bebida alcoólica com frutas amarelas. Hum, muito, muito, muito gustativo. Gustativo, gustativo é esse da Rinodê, tá? Próxima e última fragrância. Gente, olha só. Podem deixar que depois eu faço dos inspirados. Eu faço dos importados, ok? É só vocês deixarem aí nos comentários que querem esse estilo de vídeo. Faço sim, tá? Como eu estava dizendo, temos uma outra fragrância aqui que é da Avon, que também tem cheiro de pipoca. E é o Rebel, o Fireway Rebel e Diva. Gente, é muito gostoso também, tá? Esse daqui tem cheiro muito, 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 muito. Olha, na saída é puro cheiro de pipoca caramelada. Puro cheiro de pipoca, sério. Depois ele vai secando na pele e vai surgindo e vai aparecendo uma floralidade intensa, magnífica nessa fragrância aqui. Fê, qual é o cheiro de pipoca mais gustativo? É o da Avon ou é o Crisca Delírio? Bom, gente, deixa eu falar aqui real pra vocês. Entre o Crisca Delírio e o Rebel e Diva Avon, o mais gustativo é com certeza o Delírio, tá bom, gente? Fica a dica aí pra vocês. Tem um cheiro mais forte, mais proeminente, mais presente da pipoca. E ele é gustativo do início ao fim. Já o perfume da Avon, ele é gustativo apenas na saída. Na evolução, ele vai mudando e vai trazendo mais floralidade, tá bom? Então fica essa dica também pra vocês. Então é isso, meu povo. Acho que eu falei tudo, tá bom? Olha só, próximo vídeo, se vocês quiserem, eu faço. De importados, são várias as fragrâncias. Importados e inspirados também, né? Animal Love tem muito cheiro de algodão doce. É o que mais me lembra cheiro de algodão doce na vida. É o Animal Love, tá? É outro, Pink Sugar, tem cheiro de açúcar queimando no fogo. Cheiro esfumaçado, aquela fumaça queimando no fogo, subindo. É o mesmo cheiro, gente. É bem gustativo também. Temos várias outras fragrâncias, né? Temos também um aqui que... Ah, vou mostrar pra vocês, vou mostrar. O Chocolovers, né? É o melhor cheiro de Nutella da vida. É o Chocolovers, infelizmente descontinuado. A gente não encontra mais pra vender. Já pedi lá pras empresas tentarem trazer, né? O mesmo cheirinho do Chocolovers pra gente aí. Quem sabe as empresas de inspirações, né? Conseguem trazer perfeito aí um cheirinho desse aqui. Melhor cheiro de chocolate com avelã é o Chocolovers com certeza. Sem dúvida nenhuma. Fê, é melhor do que o Angel Muse? Sim, gente. Esse daqui, ele é mais gustativo que o Angel Muse. Porque o Angel Muse tem muito patchouli que corta, né? Dá aquela quebrada, aquela cortada, aquele medo de comer o perfume. Agora, esse daqui não. É real, oficial, cheiro mesmo. Hum, delicioso. É a mesma coisa que você abrir um pote de Nutella. É maravilhoso. E esse daqui é muito igual. Cheiro de chocolate com avelã. Tá bom, meu povo? Olha só. Depois eu falo mais dos importados pra vocês. A pessoa não aguenta a língua aqui, né? Não aguenta, não. A pessoa já solta logo alguns. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau. Tchau.